MÚSICA 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 Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Jesus Kid, que é um romance do Lourenço Mutarelli, publicado originalmente em 2004 e republicado agora em 2021, depois de um longo período esgotado em livrarias e cebos. Esse daqui é o terceiro romance do autor e nele estão presentes várias das características que são muito próprias da literatura produzida pelo Lourenço Mutarelli, como por exemplo, o uso de um humor peculiar, digamos, o uso frequente de ironia, a presença de personagens que habitam espaços marcados pela impermanência. Nesse caso aqui, como acontece lá em Monatimorto, o protagonista está em um hotel, então esse espaço é bastante importante para aquilo que vai acontecendo com o protagonista ao longo da narrativa. Além disso, nós temos aqui presentes as obsessões, nós temos o jogo de espelhos entre a realidade e a ficção e esse jogo de espelhos apareceria radicalizado em romances posteriores, como por exemplo, o Grifo de Abdera, mas aqui esse jogo aparece quando nós pensamos no espelhamento que acontece entre o autor Eugênio, que é um dos personagens aqui, e um personagem que ele criou chamado Jesus Kid. Então, esses dois sujeitos vão se entrelaçando em alguns pontos da narrativa. Além disso, nós temos aqui a presença de identidades que vão sendo rasuradas ou pulverizadas e esse jogo de identidades rasuradas e pulverizadas aparece aqui quando nós pensamos, por exemplo, no pseudônimo adotado pelo Eugênio ou ainda quando a gente pensa que o personagem Jesus Kid, ele vai dando apelidos para as pessoas que ele encontra ao longo da sua trajetória, digamos. E esse tema da multiplicidade de identidades, digamos, reapareceria tempos depois em O Filho Mais Velho de Deus, que é outro romance do Mutarelli, que por sinal também se passa em espaços de impermanência. Aqui nós temos ainda personagens que são verdadeiros anti-heróis, que são figuras perturbadas, são sujeitos meio fracassados, deslocados, marcado por um estranhamento constante e que estão à beira do colapso. Então, o tempo todo a gente tem a impressão de que esses personagens estão ali na iminência da ruptura, digamos. E no caso aqui de Jesus Kid, nós vamos acompanhando o Eugênio, que escreveu uma série de livros de faroeste em formato de bolso desses livros que se vendem em bancas de revista. E o personagem mais famoso do Eugênio é um cowboy chamado Jesus Kid, que aparece em quase todos os seus 30 romances. Se não me engano, o Eugênio diz aqui que já escreveu 28 romances, todos eles têm ali, tendo como protagonista o Jesus Kid. O problema é que, com o passar dos anos, a carreira do Eugênio entrou em um franco e vertiginoso declínio e ele foi acumulando fracassos e mais fracassos. Então, a fórmula que ele usava para escrever começou a se desgastar, os livros foram se tornando repetitivos e as vendas começaram a cair cada vez mais. Mas eis que quando tudo parecia ali irremediavelmente perdido para o nosso colega Eugênio, surge uma luz no fim do túnel quando dois produtores de cinema procuram o Eugênio oferecendo um contrato de 30 mil. E, em troca desse dinheiro, o Eugênio deveria escrever um roteiro para cinema sobre o processo criativo de um autor que está escrevendo confinado em um hotel por três meses. Esse era o tema sobre o qual o Eugênio deveria criar esse roteiro de cinema. Só que o contrato estipulava que o próprio Eugênio deveria ficar hospedado, confinado em um hotel de luxo por três meses enquanto escreve esse roteiro para ver qual vai ser o resultado dessa imersão toda. E caso ele saísse das dependências do hotel, o contrato seria, enfim, seria quebrado, né? Haveria essa quebra de contrato e o Eugênio perderia todo o seu dinheiro. E como o Eugênio é um escritor bastante experiente, afinal de contas ele já escreveu 30 livros, ele vê nisso tudo um jeito de ganhar dinheiro muito fácil e ainda de quebra tirar umas férias muito bem remuneradas. O problema é que o Eugênio acaba tendo um bloqueio criativo devido a algumas coisas. Por exemplo, em primeiro lugar, devido às exigências absurdas impostas por esses produtores. Então, por mais que o roteiro seja sobre um escritor escrevendo em um quarto de hotel, esse roteiro deveria ter muita ação. Outra exigência, deveria haver um papel que seria interpretado pelo filho do dono do hotel. Outra exigência, deveria ter espaço para merchandising das marcas que estão patrocinando esse filme. Outra coisa que acaba levando o Eugênio a ter esse bloqueio criativo são as preocupações que ele tem com o mundo fora do hotel. Então, por exemplo, a primeira parcela do pagamento prevista ali em acordo, em contrato, ainda não caiu e as contas do Eugênio começaram a se acumular do lado de fora do hotel. Além disso, o Eugênio briga com o editor por conta de algumas mudanças referentes ao personagem Jesus Kid nesse período que ele está ali afastado dessa série de livros que ele escreve. E, por fim, o que leva também o Eugênio a passar por esse bloqueio criativo são as situações cada vez mais absurdas com as quais ele tem de lidar, com as quais ele tem que viver ali dentro daquele hotel. Então, por exemplo, existem coisas muito triviais, mas que, ao mesmo tempo, acabam ganhando uma dimensão muito maior por conta do acúmulo que vai se estabelecendo aqui. Então, existe uma banheira no banheiro do quarto onde o Eugênio está hospedado. E a tampinha que fecha o ralo dessa banheira some todas as noites. Daí o Eugênio tem que ficar comprando outras tampinhas conforme o tempo vai passando. e isso é uma coisa que vai tirando ele do sério enquanto ele tenta descobrir o que diabos está acontecendo com essa tampinha que some todas as noites. Outra coisa que acaba, enfim, sendo um elemento dificultador dessa vida dele ali no hotel e isso, consequentemente, atrasa o seu processo de escrita, acaba gerando, aumentando esse bloqueio criativo, é a tensão que vai crescendo entre o Eugênio e o recepcionista do hotel que ele apelida como sendo Chet, seguindo as ordens lá do Jesus Kidd. Outra coisa que vai acabar interferindo nesse bloqueio criativo também é o envolvimento entre o Eugênio e uma enfermeira ninfomaníaca que mora ali no hotel também e que vai acabar se aproximando do protagonista. E existe uma outra coisa que eu achei muito curiosa e que me fez lembrar bastante lá do arte de produzir efeito sem causa que é o seguinte, o Eugênio, nesse contrato que ele assina, além da hospedagem no hotel, ele ganha direito ao almoço e à janta em um restaurante chinês que fica ali próximo. Então, todos os dias vai um entregador levar ali a caixinha com comida chinesa para o Eugênio. E sempre vem um biscoitinho da sorte e as mensagens que o Eugênio encontra nesses biscoitos da sorte são cada vez mais estranhas porque são pedidos de ajuda. Então, isso é uma coisa muito interessante também. E veja, é uma coisa cotidiana no ato de comer ali, mas que vai ganhando dimensões cada vez mais absurdas conforme a narrativa avança. Diante disso tudo, o pobre do Eugênio vai se tornando cada vez mais alquebrado, cada vez mais humilhado e ofendido por todo mundo. Ele vai ser explorado, chantageado. Ele vai se tornar uma pessoa cada vez mais paranoica porque o Eugênio, ele é hipocondríaco e viciado em remédios. E isso vai piorando conforme a narrativa avança. E para além disso tudo, o Eugênio também vai se tornando uma pessoa cada vez mais endividada porque a enfermeira com quem ele está se relacionando começa a consumir drinks caríssimos no bar do hotel e coloca tudo na conta do Eugênio. E assim, a narrativa vai se tornando cada vez mais opressiva, labiríntica e claustrofóbica. E essa noção da claustrofobia já aparece desde a primeira cena do romance. Você já tem isso porque a primeira frase do livro é não consigo respirar. Então veja, aqui, quando ele diz que já não consegue respirar, isso já demonstra uma ideia de angústia e essa angústia vai se prolongando, ela vai aumentando conforme a narrativa avança. E é sempre bom lembrar que etimologicamente falando, a palavra angústia, ela acaba sugerindo a noção de sufocamento, de algo que está apertando. E isso se acentua devido, por exemplo, às diferenças entre o espaço apertado, íntimo e marcado pela sujeira no quarto do Eugênio, e o espaço amplo, público e cheio de luxo que é marcado ali pelo resto do hotel. E esses dois espaços, o luxo do hotel e o lixo ali do quarto do Eugênio, vão ter funções narrativas muito importantes graças ao jogo entre o interno e o externo. E daí, pensando nesses espaços, é bastante comum ver nos romances do Mutarelli personagens que se escondem, que se refugiam em ambientes fechados. E esses ambientes representam, de início, um refúgio, quase como um útero que oferece intimidade e que funciona como a projeção dos espaços internos desses personagens. Então, no caso aqui de Jesus Kidd, como o Eugênio é um sujeito muito tímido, o quarto de hotel reforça essa característica e o mantém isolado do resto do mundo, já que ele foi obrigado a permanecer ali naquele espaço. Só que, aos poucos, nos livros do Mutarelli, esses espaços que antes representavam a segurança começam a virar ambientes claustrofóbicos que sufocam os personagens a ponto de, no caso aqui de Jesus Kidd, ter um determinado momento em que o Eugênio não consegue mais distinguir o que é dia e o que é noite estando ali trancado naquele quarto. Então, esse ambiente do quarto de hotel é sufocante porque ele representa a projeção dos estados mentais do Eugênio e o Eugênio se sente sufocado o tempo todo. Então, isso acaba aparecendo também, encontrando o lugar fora do personagem e esse espaço ele também vai representar quase como se fosse ali uma projeção das caixinhas de comida chinesa que chegam todos os dias e começam a se acumular pelos cantos do quarto. Tanto que, em vários momentos, o narrador diz que o quarto estava cheirando a comida estragada. Então, isso tem muito a ver com esse espaço fechado do quarto que parece replicar o espaço fechado ali das caixinhas de comida. E nessas caixas, como eu disse pra vocês, vem sempre ali um biscoito da sorte com mensagens de um chinês que supostamente está preso no subsolo do restaurante e está sendo obrigado a trabalhar. Então, existe uma equivalência entre a situação desse chinês que está sendo obrigado a trabalhar e escreve pedindo socorro e a situação do próprio Eugênio. Porque, assim como as mensagens de socorro dos biscoitos da sorte estão sendo ignoradas, o mesmo vai acontecer também com os pedidos de socorro que o próprio Eugênio claramente coloca naquele roteiro que ele está escrevendo. Então, assim como o chinês está preso sendo obrigado a trabalhar e pedindo socorro, o Eugênio também está nessa mesma situação. Mas, por outro lado, o quarto de hotel representa, apesar de todo esse aspecto negativo, o quarto de hotel também representa um ponto de permanência diante da realidade do hotel, onde tudo é passageiro. Então, é bastante interessante observar esse contraponto, não apenas físico entre esses dois espaços, mas também esse contraponto que diz respeito a como o personagem se sente em cada um desses espaços. E, no espaço do hotel, apesar de ser um espaço mais amplo, esse espaço também é ambientado como sendo sufocante, seja por conta do excesso de luxo, então essa noção de uma sociedade de consumo vai ser bastante importante porque ela se reflete nesse espaço do chuvoso do hotel, seja por causa das relações que o Eugênio estabelece com as outras pessoas ali nesses espaços públicos do hotel. Então, a enfermeira, o barman, outros hóspedes, os seguranças, o recepcionista, com cada um desses personagens, o Eugênio aqui, ele vai estabelecer algum tipo de contato que vai, por sua vez, aumentar essa sensação de deslocamento e de desconforto crescente que acompanha um personagem. Portanto, essa relação entre o espaço e a subjetividade do Eugênio vai ser importante porque, como ele está visivelmente doente, esses espaços também vão adoecer conforme o Eugênio vai remoendo tudo aquilo que lhe acontece durante essa sua estadia. E o sufocamento dele não é apenas um sufocamento físico, porque ele diz em dados momentos que até o ar do hotel é artificial. Esse sufocamento do Eugênio também é um sufocamento psicológico devido ao isolamento que esse personagem vive e, nesse sentido, ler um livro como esse em tempos de pandemia ganha novos sentidos que eram completamente ignorados lá quando o Mutarela escreve esse livro em 2004. Então, veja, ler esse livro hoje é bastante interessante para a gente pensar em como esse personagem lida com esse isolamento que, enfim, acabou acontecendo na vida dele. E acompanhando o Eugênio em todas essas situações estragicômicas, porque algumas coisas têm uma dose de humor bastante interessante, acompanhando, então, o Eugênio, está o Jesus Kidd, que aparece quase como se fosse uma entidade que é evocada por esse escritor aqui. O Jesus Kidd é um cowboy que, ora, vai se impor, humilhar e oprimir o autor que lhe criou, ora, vai oferecer ajuda e conforto ao seu criador, sobretudo nas situações em que o Eugênio se sente pressionado por outras pessoas, mas esse personagem, o Jesus Kidd, também vai se confundir com o Eugênio, o que aponta para essa relação entre a realidade e a ficção, que é uma das marcas aqui da obra do Mutarela, como eu falei antes. Então, no fim das contas, o Eugênio é um sujeito que parece estar sempre fugindo de alguma coisa e essa alguma coisa não fica muito bem explicada em momento nenhum. Essa fuga dele é uma fuga quase metafísica que faz com que esse personagem se perca diversas vezes no meio do caminho e isso também leva ao bloqueio criativo pelo qual ele está passando ali fechado naquele quarto de hotel. Só que se no começo o Jesus Kidd sempre atendia aos chamados, às súplicas do Eugênio, conforme a narrativa avança, esse personagem vai se tornando, esse personagem, o Jesus Kidd, vai se tornando cada vez mais fraco, mais enfraquecido mesmo por dois motivos. primeiro porque o Eugênio vai se esquecendo dele conforme mergulha na escrita desse roteiro e essa escrita consome muito da sua energia e segundo por conta da decisão editorial que acontece ali contra a vontade do Eugênio e daí você vai ter que ler o romance para saber exatamente que decisão é essa. Mas veja, esse afastamento entre Jesus e Eugênio também acontece porque o Eugênio vai aos poucos se rendendo cada vez mais ao contrato que ele assinou e que, enfim, estipulava ali que ele ganharia 30 mil se ele ficasse o tempo todo no quarto de hotel ali, não saísse das dependências do hotel. E isso me fez, essa noção do contrato me fez lembrar bastante do Fausto, do Goethe, porque veja, fica claro aqui na argumentação proposta pelo Mutarelli que o escritor é aquele que tem que fazer um pacto, ele tem que vender a sua alma ao diabo do mercado editorial, digamos, e daí resta a gente saber se o Eugênio vai alcançar a redenção no final desse romance ou se ele vai, enfim, perecer da condenação eterna e coisas do tipo. E daí, pensando nessas várias imagens que o escritor assume aqui ao longo da narrativa, existe um momento em que o Eugênio tem que fazer um sacrifício para continuar tendo ideias de como prosseguir com o seu roteiro. E depois desse seu sacrifício ele compara o ato da escrita ao ato da prostituição. Daí na página 95 ele diz como uma puta uma cadela alugo meu cérebro para que ele inferi ideias e eu as transformo em prazer ou entretenimento. Como uma puta cadela devo dar-lhes ação, devo diverti-los e fazer o tempo passar. Só que as putas são fodidas no corpo enquanto eu sou fodido na alma. Em mim é no meu ser que eles esfregam os seus paus. Então veja, diante disso aqui, diante dessa reflexão, entra em cena nesse teatro do absurdo toda uma discussão sobre a mercantilização da arte, digamos. Então aqui, a partir dessa desse, digamos, embate profissional do Eugênio começam a surgir algumas perguntas como por exemplo o que é e para que serve a literatura se um livro é escrito sob encomenda ou sob demanda de mercado será que ele é menos literário do que outros livros que são movidos apenas pelo interesse do autor? Será que a literatura é só entretenimento? Será que o entretenimento pode ser também literatura? E daí, sobre esses questionamentos de qual é o limite do entretenimento em relação à literatura existe um momento em que o Eugênio liga para o seu editor para poder resolver uma pendência que surge entre eles. E daí o editor diz o seguinte para o Eugênio olha, você está exigindo demais porque o que você escreve livros de faroeste que são vendidos em banca não podem ser considerados literatura porque isso é entretenimento barato. E daí diante de todas as reflexões que foram sendo postas antes desse diálogo a gente fica pensando mas será mesmo que esse tipo de escrita é menor do que os outros? então é bastante interessante ver como o Mutarelli consegue questionar todas essas coisas a partir do momento em que ele passa a refletir aqui com a ajuda do Eugênio sobre o lugar do autor diante dessa cadeia de eventos que a gente conhece como mercado editorial então veja por conta de todos esses questionamentos aquele cotidiano do hotel se torna ainda mais hostil devido a brutalidade dessas situações e porque as relações que o Eugênio estabelece vão perdendo cada vez mais o sentido e a única relação significativa que ele tinha era com o Jesus Kidd que é um personagem que ele inventou mas aí se o que ele faz é literatura barata se o que ele faz nem é literatura na verdade então o Jesus Kidd ele tem uma presença cada vez menos significativa e daí com isso o Eugênio vai se tornando uma pessoa cada vez mais sozinha então é bastante interessante observar a relação entre o Eugênio e esse seu personagem que é o Jesus Kidd e esse personagem apesar dele ser um pouquinho lateral é muito importante prestar bastante atenção nele porque afinal de contas é dele que vem o nome do romance mas é interessante também observar como o Eugênio lida com todas essas pressões que são pressões editoriais mas são pressões também cotidianas e a última coisa que eu gostaria de comentar aqui sobre o Jesus Kidd diz respeito ao nome desse protagonista que é um nome bastante irônico porque veja Eugênio remete a ideia de genialidade do personagem tanto que os produtores quando vão procurá-lo dizem que ele é um escritor genial mesmo que um deles nunca tenha lido vários de seus romances mas enfim o nome Eugênio para além de remeter a essa ideia da genialidade remete também a ideia de Eugenia e daí lendo o romance a gente percebe que nem uma coisa e nem outra tem muita relação com esse protagonista o que torna a situação dele ainda pior só que ao mesmo tempo por conta dessa ironia tudo isso é bastante cômico em algum aspecto então os livros do Lourenço Mutarelli eles sempre tem espaço para essa ironia que leva a um sorriso meio amarelo meio sardônico digamos e nesse caso aqui o alvo dessa ironia toda é o próprio mercado editorial e como o Eugênio faz parte desse mercado como ele se dobra as vontades desse mercado porque esse dobrar-se é imposto ao personagem por conta disso tudo essa ironia acaba sendo dirigida a ele também então fica aqui a minha recomendação de mais esse livro do Mutarelli o Mutarelli é um autor que ele tem um estilo muito interessante acho que isso vem dos quadrinhos porque as frases dele são muito diretas então você consegue ler o livro o livro ele tem deixa eu ver aqui quantas páginas 160 páginas e eu consegui ler o livro em questão de poucas horas por conta dessa agilidade narrativa do Lourenço Mutarelli que é algo como eu disse acho que vem dos quadrinhos essa concisão do texto mas isso também se deve ao fato de construções muito cinematográficas que por sua vez isso se relaciona muito com a ideia de escrever um roteiro para cinema etc e tal então fica aqui a sugestão vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro e daí comprando pelo link você ajuda aquela coisa toda é isso então vemos nos próximos vídeos e um amplexo e aí